E o mundo do entretenimento acabou sofrendo a perda de uma das mais amadas atrizes do Brasil. Aos 68 anos, a aclamada Elisângela nos deixou. Deixando uma lacuna imensurável na indústria do entretenimento, o legado de Elisângela nas telas da televisão é algo claro que jamais será esquecido. Nascida em 11 de dezembro de 54, no Rio de Janeiro, a artista começou sua carreira notável aos 7 anos, fazendo comerciais ao vivo, onde sua desenvoltura diante das câmeras chamou a atenção dos diretores. Rapidamente, ela se destacou, apresentando programas icônicos como a outra face do artista, essa gente inocente, o Capitão Furacão. Vale ressaltar que Elisângela já havia se afastado da televisão desde 2019, quando fez participação em A Dona do Pedaço, sua última novela em que participaria. Em meio, pessoal, a dor da partida de Elisângela acabou sendo exposto para todo o Brasil, acabou sendo revelado os últimos, pessoal, os últimos momentos da artista. Onde, inclusive, sua amiga, Nargera Tureta, acabou quebrando o silêncio e falou, pessoal, como estava vivendo Elisângela nesses últimos dias. Revelando ainda, a atual situação de Elisângela e se ela teria morrido sozinha ou não. Vale dizer que a única filha da artista também se manifestou. Em instantes, mais detalhes dessas informações. Antes, só lembro você, se for novo por aqui, que se inscreva em nosso canal, ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos e nos ajude dando aquela força clicando no like. Pois bem, pessoal, ao longo da carreira de Elisângela, ela ficou bastante conhecida por conta do sucesso em seus trabalhos. Só que algo acabou chamando a atenção por ela não utilizar seu sobrenome. Vale dizer que no vídeo show de 2017, ela falou, gente, o motivo de adotar o nome artístico sem o sobrenome. Olha só o que ela disse na ocasião, abre aspas. Quando eu comecei lá no tempo, eu usava o meu sobrenome que é Vergueiro. Só que aí o Moacir, que era do departamento de elenco, chegou para minha mãe e falou, Olha, o nome dela já é diferente e é um nome longo. Tira o Vergueiro e deixa só Elisângela. E aí ficou. Explicou a artista na ocasião. Vale dizer, né, que a artista recentemente foi cogitada para participar do elenco de Travessia, ainda no ano passado. Porém, gente, ela acabou sendo excluída por ter recusado a vacinação contra a Covid-19. A autora, Glória Pérez, havia convidado Elisângela. Porém, ela acabou, né, rejeitando a personagem, já que não iria se vacinar contra a Covid. A decisão provocou uma resposta firme da Globo, que acabou, né, retirando Elisângela do elenco. A emissora relatou a importância da vacinação contra a medida de segurança, não admitindo exceções. Ainda em 2022, Elisângela enfrentou complicações respiratórias devido, né, à própria Covid. E chegou a ficar num estado grave, quase sendo entubada. A artista que participou de mais de 40 novelas da televisão, também teve uma comovente história, que envolveu a perda de sua neta. Que acabou, gente, nascendo prematura e partiu poucos dias após o nascimento. Deixando, né, na ocasião, a talentosa atriz profundamente abalada. Elisângela era muito mais do que atriz enomada. Era um ícone da televisão brasileira. Seu falecimento, claro, deixa pra trás um legado de realizações artísticas que seguirão por gerações. Deixando sua marca em novelas memoráveis, incluindo o Cafona, Pecado Capital, Locomotivas, Paraíso, Rock Santeiro, Pedra Sob Pedra, Por Amor, O Clone, A Favorita, Salve Jorge, Império, entre tantas outras. A maior parte de sua carreira ocorreu na Rede Globo, mas Elisângela também brilhou no SBT, ainda na década de 1990, atuando em Éramos 6. E também as pupilas do Senhor Reitor, fazendo uma breve passagem pela Record TV, quando deu a vida a Mila em A Terra Prometida. Vale dizer, pessoal, que a filha única da artista, Marcele Sampaio, acabou postando uma homenagem à atriz. Ressaltando, né, todo o seu amor por sua mãe, abre aspas, que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida, sua filha Marcele. Diz ela em uma publicação no Instagram. Na postagem, Marcele também convida, né, os fãs pra sua última homenagem. Que acontecerá, neste sábado, no crematório do cemitério da Penitência Rio de Janeiro, onde o corpo será cremado. E o velório será aberto ao público. Nárgera Tureta, amiga de longa data de Elisângela, acabou, gente, abrindo o coração. E quebrou o silêncio, falando, né, os últimos momentos antes de sua partida. Segundo publicado pelo portal de notícias, notícias da TV, Nárgera acabou falando sobre sua amiga. Afirmando, gente, que elas recentemente assistiram a uma peça de teatro juntas. E também tiveram um momento de confraternização. Nárgera disse o seguinte, abre aspas. A gente só riu, só se divertiu. Ela tomou um drink gostoso. Ela tinha uma paixão pela casa onde ela morava. Estava feliz lá. Mas disse que talvez precisasse se mudar. Porque ali não estava fazendo muito bem para a saúde dela. Por conta dos problemas alérgicos. Disse Nárgera, que também pessoal acabou negando que Elisângela tenha morrido sozinha. Abre aspas. Me conforta saber que ela não morreu sozinha, abandonada numa casa. Revelou Nárgera. Vale dizer que Elisângela estava em sua casa em Guapimirim. Quando apresentou problemas respiratórios. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros. Em seguida, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal José Rabelo de Melo. Segundo a Prefeitura, a equipe ainda tentou reanimar Elisângela. Tanto no translado, quanto no hospital. Mas não obteve êxito. Onde foi constatado que ela acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória. Sendo vítima de um infarto fulminante. Nossos sentimentos aos familiares, fãs e amigos.